Ele tava de camiseta azul, shortão amarelo, ele é careca, baixinho. Só que eu não tenho foto não, vê se você grava. Eu não tenho foto não, fiz um retrato falado pra ajudar, entendeu? Pra ajudar na... é assim ó, ele não... Não, não, cara, o bagulho é sério pra si. É, pô, o cara tá rindo, isso aqui é meu tio, tá ligado? Ele é assim mesmo, carequinho. Fala mestre, eu tô muito longe aqui da prefeitura? Não, depois da caixa econômica ali... Ah, mas aqui na frente aqui? É, direto aí. Obrigadão, show de bola. Obrigado, tá? Nada. Com pressa, senhor. Ah, tá com pressa, valeu, obrigado. Boa tarde, Malibu aqui, cara, eu tô muito longe? Pouca coisa, só seguir reto aqui na Orla, vai ser à esquerda, no prédio. Vai ser no máximo em 5 minutos daqui, não é muito longe não. Valeu, obrigadão. De nada, tá tranquilo, tá pronto. Que viagem é essa, véi? Chegou aqui, você vai embora direto, vai passar na frente do convento, vai embora direto. Ah, obrigado. Não quer brigar ainda o cara, pô, não precisa brigar não, meu irmão, agradecido, tranquilo. Obrigado. Valeu, valeu, agradeceu, valeu, valeu. É só um abraço, pô, eu agradeço. É, mas eu dei um abraço. Eu agradeço, senhor. Falou, valeu, valeu. Falou. Aqui, ó, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Ali, eu filmando no senhor lá, com a camerazinha lá, é agradecendo um abraço de pessoa pra ver a reação. Tudo bem por essa brincadeira? Ah, meu irmão, foi isso, rapaz. Então dá um abraço, então, aqui, mais um. Valeu. Simpunidade, meu irmão, simpunidade, mano. Oh, mano. Oi, tá, tudo bem? Praça Porto Rocha é onde, Kika? Praça Porto Rocha, você... Joga ele pra descer logo no Miguel, que ele vai sair lá na reta da praça. Tá vendo aquela... aquele letreira... Escovela vermelha, aham. Você vai descer ali direto, você vai sair de frente pra praça mesmo, vai direto. Porra, valeu, mozão. Vai sair pra praça, valeu. Obrigado. Valeu, boa sorte lá, obrigado. Obrigado. É, valeu. Valeu, valeu. Galera, esse é o momento, tá bom? Deixe o seu like agora se você tá curtindo essa pegadinha. E se inscreva no canal pra não perder as próximas. Tamo junto, continue com o vídeo. Gente, desculpa, dá licença, tá? Desculpa atrapalhar. Vocês estão aqui há muito tempo? Vocês não viram passar um senhorzinho? Desse tamanhozinho, mais ou menos, barrigudinho? Careca? Não, a gente não viram, não. É meu tio. Ele tá desaparecido já tem uns três dias. Ah, tá digno, não, meu tio. Falaram que viram ele por aqui, né? A gente tava pensando... Ele saiu de camiseta azul e shortão amarelo. Tem até aqui... Não é uma foto, a gente não tem foto dele. Usar óculos... Você não falou na rádio? Não tem que ir na rádio. É. Tem que ir na rádio. A gente fez um... Não sei se dá pra... Deixa eu ver. Ver se a senhora consegue... Não sei se dá pra entender muito bem. Ele tá de óculos. Aqui, a cabecinha dele é redonda. Camiseta azul e shorta amarelo. Ah, você botou um bonequinho... Eu fiz um retrato falado, é. Mas é que ele é assim mesmo. É a cara dele, o roxinho redondo. Não viu, não? Passar ninguém... Papá, meu amor. Tem dois dias? Tem três dias já. Três dias. Ih, bem. Por aqui não vi ainda, não. Com esse óculos assim, quadrado e tudo, né? Grava bem. Se der pra você passar... Tá bom. Filhinho, vai pra rádio. A rádio é aqui mesmo. É que eu me sento. Tá bom. Onde é a rádio de caboclinho? Tá bom, obrigado, tá? Ah, chega a me arrepiar. É. Tadinho. E ele é assim mesmo. Todo igual uma bolinha, assim, a barriga dele. Tô vendo, querido. Meu quilinho, boa sorte. Tá, obrigado, hein. Pela gentileza da senhora. A senhora é muito simpática, tá? Obrigado. Amém. Passando um senhorzinho por aqui hoje, não. Um senhor careca. Ó. Rapaz, tipo assim, ele é mais ou menos nessa altura aqui, assim, embaixo. É meu tio, cara. Três dias sumido, falaram que viram ele passando calçadão Malibu. Ele é assim, ó. Malibu é ali, ó. É, não. Passando por aqui. Ele tava de camiseta azul, shortão amarelo. Ele é careca, baixinho. Você não vai ver? Só que eu não tenho foto, não. Vê se você grava. Eu não tenho foto, não. Eu não fiz um retrato falado pra ajudar, entendeu? Pra ajudar na... É assim, ó. Ele... Ele não... Tá vendo? Não, não, cara. Bagulho é sério, passeio. É, pô. O cara tá rindo. Esse aqui é meu tio, tá ligado? Ele é assim mesmo, carequinho. Foda, pô. O rostinho dele é redondinho, assim mesmo, de óculos quadrados, tá? Vocês vêem, vocês falam aí. Valeu? Nós avisem o comércio aí. Tô, cara. Foi aí. Shortão no que jogava bola e tudo. Valeu. Obrigado. Ele sempre fica sorrindo assim, entendeu? Tá sempre sorrindo. É muito alegre. Vou dar pegadinha, bro. Ah, cara. Eu não sabia. Eu não falei. Pô, caralho, o cara representou, mano. Aí não. O cara ficou bom. É, isso aí, mano. O cara ficou, pô. Ele chamou logo a atenção do cara. Começou aí. Claro. Poxa, lá fora ele toma porrada. É? É, não. Pode rir, não. Bagulho assim, lá fora não pode, não. Só que... Você pode postar brincadeira, mano? Pode. Valeu. Segue lá no Instagram, lá. Qual é o seu Instagram? É, japa__rd. Aí, ó. Dá uma olhadinha lá, então. O meu é Josimar Alvarenga Oficial. Valeu? Qual é o seu? Japa__rd. Japa__rd. Aí, ó, galera. Segue o cara aí. Valeu? Tamo junto. Firmeza. Tamo junto, irmão. Valeu. Boa tarde, gente. Tudo bem? Dá licença. Vocês não viram nenhum senhorzinho passando por aqui, não? Um senhorzinho assim, mas nessa altura. Careca de óculos quadrado. É. Falaram que ele tá sumindo três dias. Eles falaram que viram passando na calçadão. Ele é bem barrigudinho. Não, é... Camiseta azul e short amarelo. Eu não tenho foto, mas eu tenho um retrato falado aqui, ó. Vê se dá pra reconhecer, mais ou menos. Passaram aqui alguém mais lendo que essas características? Não, aqui não. Quem sentou aqui agora... O rostinho dele é redondinho assim, tá? Óculos quadrado e camiseta azul. Não viu ninguém que conhece as... Não, só são pessoas mais novas aqui agora. Puxa, viu três dias já sumindo. É o que? Pareceu? É um tio. Tá, mas se... Se eu avisar o bombeiro, tá? Por favor. Ele usa assim mesmo, ó. Uma cabecinha redonda. Tá. Tá bom? E óculos quadrado. Tá. Obrigado, gente. Obrigado. É uma pegadinha moça. Relaxa, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Esse retrato falado também. Mas eu quero que a pena de você se repete. Meu tio, ele sumiu três dias, né? E aí falaram que viram ele passando hoje pelo calçadão aqui e tal. Ele tava de camiseta azul e shortão amarelo. Eu, tipo, eu não tenho... Eu não tenho um foto. Eu fiz um retrato falado pra ver se dá pra Pedro tentar mais ou menos hoje. Entendeu? Mais ou menos assim. Ele tem um... Aham. Oi? Tá vendo? Ele é bem, assim, um rostinho redondo. Ele não tem cor... Ele tem um corpinho, assim, bem redondinho mesmo. Eu fiz bem parecido pra poder a pessoa... Depois você tá pensando no meu preço, eu vejo ele. Certo. Vim, aham. Eu tô andando por aqui, aí... Tá bom. Eu também. Eu vou indo pra lá. Tá. Não, ok. Mas é fácil. Se vocês verem, cara, é exatamente assim, mano. Tá bom. Óculos quadrados, sempre sorrindo. É 22... 22... 9... 9... 9, 7, 9, 7. Tá bom? Tá. Tá bom? Obrigada. Ah, e vocês... O óculos dele é branco, assim, também. Óculos é branco, assim. A armação daqui tava um pouco maior mesmo, tá vendo? Eu fiz exatamente o parecido. Camiseta azul, short amarelo, tá? Pode deixar. Ele sempre anda assim, ó. Se você... Olha, ó. Tá vendo? Bom. Obrigado, tá, gente? Valeu. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado. E eles temos aqui. Boa. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma